TV Imprensa, direto aqui na Praça Afonso Pena. Essa semana caiu uma árvore lá na Cônigo Lima, mas não choveu. E dessa vez, hoje, nesta quarta-feira, choveu muito em São José dos Campos, principalmente aqui na Praça Afonso Pena. Olha só, arrancou a árvore e caiu totalmente na praça. Agora, eu imagino pra você, se essa chuva viesse no sábado, onde ela está caída, é a barraca de comens e bebes, né? O que seria nessa hora, então? Olha só, a natureza não tem brincadeira, a gente não se brinca com a natureza. Então, olha, caiu totalmente... São duas árvores, né? Não é só uma não, são duas. Caiu essa e caiu a outra árvore aqui também, ó, mais uma. Essa ainda é pequena, porte pequena, né? Essa é porte pequena, mas também ia fazer um estrago, porque bem ali na ponta tem uma barraca que as pessoas ficam ali vendendo. E mais uma, terceira árvore também, olha. Bem nesse local, ao sábado, tem aí o pessoal que vende salgados. Imagine se essa chuva viesse no sábado, o que seria, hein? Seria uma tragédia aqui na Praça Afonso Pena, porque ia cair bem em cima das barracas. Está vendo? Isso aconteceu agora à tarde, aqui no centro de São José dos Campos. Não sei se pelos bairros adjacentes também há queda de árvores. Olha só, ela está precisando, geralmente, eu acho que o meio ambiente tem que liberar, para fazer umas fodas dessas árvores, principalmente da Afonso Pena e da Congolima. Olha só, porque uma chuva, um vento forte, acontece isso. Olha só a situação. Está vendo? Totalmente caída na Praça Afonso Pena. Já está, a Defesa Civil já inutilizou, a Guarda Civil também já está no local. E aqui em cima do parquinho. Então, se fosse num sábado, como eu diria, se fosse num sábado, bem aonde está essa árvore, é uma barraca de lanche. Podia acontecer uma tragédia maior. E aqui em cima do parquinho.